Parlamento Nacional exige Governo, atua renta a Autoridade Suco, obrigatoriamente, mobiliza a Comunidade, ralou limpeza. Bancada CNRT, atua observação CATAC, população inclui a Empresa Sira e a Capital Dili, sede ao contribuí máximo o rol de ralou limpeza e a Capital Dili. Deputado Bancada CNRT, domingos de agosto, exige o Ministério da Administração Estatal, orienta a Autoridade Suco, Sira, mobiliza a população, inclui a Empresa Local e Internacional, atua ralou limpeza. Deputado Né Profunda, em roto tem que contribuir para a cidade Dili e Damos, atua sim, visita a Papa Francisco. Deputado Né Profunda, atua prepara, garante, atua simu, sua santidade, Papa Né Profunda, atua tem que assumir responsabilidade. Relacionamento Assunto Né Vice-Ministro Assunto Parlamentar, aderito Ugo da Costa Ateteng, se jatou o Ministério Relevante, atua coordenando a Autoridade Local, limpeza e a Capital Dili, de preparar a simu, visita a Papa Francisco. A recomendação é voluntariamente, a entidade pessoal, privada, a companhia, Sira, na verdade, que atua limpeza voluntariamente, em bairro-rasse, que é uma mensagem do Díctor Tevez, mas se coordenando, enviando ao Ministério Relevante, Sira, para ter possibilidade, coordenando a Autoridade Município, Autoridade Sira e Nível Suco, atua implementação da iniciativa. Governante, temos argumento, Ministro de Obras Públicas, Motua Equipa, Comissão Organizadora e a Semana Koutuk, Rua Mosvaleta, Estrada Rússia, Capital Dili, Tô, Líkiçã, João Aníbal Agostinho Neno, RTTL.